Vale ressaltar alguns pontos positivos, como Marcos Carioca, que fez um ótimo jogo e vem fazendo bons jogos pela Santa, principalmente na parte ofensiva. E Arthur Santos, que infelizmente cometeu uma falha no segundo gol do Sporting, mas no primeiro tempo foi quase que absoluto o jogo inteiro, cometendo poucas falhas. É um jogador muito regular, tanto que é titular absoluto desde a temporada passada e é um cara que controla o meio do campo, tem a bola nos seus pés, está em qualquer parte de lá. A Santa fez um jogo ok, ok, ok pra bom, mas um time como o Santa não vive de apenas um ou dois jogadores, mas isso foi tudo mais.